Olá pessoal, aqui é Jackson Marciano na área, dessa vez com a resenha da Katana da coleção de Simultiverse, a Wave do Crocodilo, Killer Croc, produzida pela Mattel. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então sem mais delongas, vamos ao nosso review. De volta com a análise da cartela, aqui em cima o nome da Baffe que seria o Crocodilo, Killer Croc, aqui o nome da personagem, aqui um desenho da Katana, selo da DC, a figura exposta com seus acessórios, aqui embaixo o nome da coleção de Simultiverse, selo da Mattel. Na parte superior da cartela nós visualizamos aí o selo comemorativo dos 80 anos do Batman e nas laterais o mesmo desenho apresentado na frente da cartela da personagem. No verso da cartela nós visualizamos aí o mesmo design apresentado em outras Waves de Simultiverse, desenho da personagem, aqui a versão que pertence seria a DC Renascimento e DC Rebirth, aqui o nome dela, uma pequena apresentação em vários idiomas, as outras figuras da Wave e a figura Baffe do Crocodilo. Em português essa apresentação da Katana tem o seguinte texto, Katana, aqui está como se fosse o samurai vigilante, mas nós sabemos que é a samurai vigilante. Usa sua espada mística, mortal, sugadora de almas para combater o mal, como capitão do esquadrão suicida. Na lateral a gente visualiza aí as outras figuras do Wave, que seriam aí o Kage Besta, que tem review aqui no canal e cujo card vocês podem visualizar na parte superior da tela. Hoje nós estamos analisando a Katana, temos aqui no canal também o review do Alfred Pennyworth, também temos aqui no canal o review do Capuz Vermelho, é... Capuz Vermelho, é... review também do Batman Dick Grayson, ok? Temos também o review do Robin Vermelho, ou seja, todas as figuras da Wave estão com review aí disponível no canal, ok? Vamos passar então aí para a figura fora da cartela. Bom, de volta aí com a figura fora da cartela, vamos começar pela peça Baffe, que seria o dorso do crocodilo. É uma escultura boa, mas a gente vai ver depois a figura montada, essa parte aqui obviamente tem os pontos de articulação. Além da figura, a Katana acompanha aí a espada dela, a espada samurai, que seria aí a Katana dela, que a princípio tem um cabo com detalhamento legal, pintura, mas o plástico da própria espada lembra brinquedo, porque é um plástico na cor gelo, nem prateado, nem pintado de prata não tá. Então aí eu acho que é um ponto ruim. Além da espada vem com uma mão que seria a mão direita, né, para poder segurar a espada, que seria uma mão extra que acompanha a figura. A figura em si, ela vem com a mão com o punho fechado, ok? E aí você efetua a troca para poder segurar a espada. Vamos analisar então a primeira figura, que depois eu faço a troca. Olha, eu diria para vocês que esse uniforme da Katana não é dos que eu mais gosto. Eu gosto dela com uniforme clássico, apesar de... hoje em dia não ter muito design, digamos assim, moderno. Porém, esse uniforme aí teve uma boa representação, essa figura aí ficou bem produzida. Ela tá super ou menos expectativas. Eu gostei aí da pintura dos olhos, aí da máscara, que tá bem feita, tá muito, tá limpa essa pintura, tá bem demarcada. E, ao mesmo tempo, a escultura também tá bem próxima aí dos quadrinhos. Os detalhes aí do cabelo dela. Além disso, ela tem aqui essa espécie de ombreira, né, que simula aí o metal. Achei que ficou legal, a escultura. Aqui essa joia que ela tem no centro aí, né. Achei que tá bem feita, a aplicação de tinta tá correta, tá limpa. Ok? Achei que essa figura aí teve um cuidado maior até do que o do capuz vermelho e do Batman Dick Grayson. Que seriam, entre aspas, os personagens que, de repente, chamariam mais a atenção. Ela tem aqui essa espécie de... Como se fosse uma espécie de bracelete, né. Pra poder, de repente, ajudar na luta, como se fosse uma armadura. Tá bem esculpida. Achei legal. Parte de trás da figura. E, como é um uniforme praticamente preto, o restante é bem plano, né. Uma figura plana. É só a mesma parte aqui do torso pra cima que você teria aí detalhamento. Bom, vamos analisar, então, aí a articulação. A articulação dela articula um pouco pra cima a cabeça. Tem um movimento melhor pra baixo. Ok? E gira 360 graus. O ombro faz o movimento aí mais de 90 graus no braço esquerdo. O braço direito, como tem essa ombreira, ele faz, assim, um ângulo de 90 graus. Se você forçar, ele força aqui também. Aí eu não indico pra poder não descolar. O giro no ombro você faz 360. Ele gira aqui também no eixo, substituindo aí a articulação do bíceps, que não tem nessas figuras femininas normalmente. A articulação dos cotovelos é simples, permite aí um ângulo de 90 graus. E no cotovelo você também consegue girar no eixo, ok? Além disso, os pulsos girando 360 e fazendo movimento pra baixo e pra cima. Que seria a articulação estilo alavanca, né? Ela tem a articulação logo abaixo aqui dos seios, que seria a articulação que substitui aí a do abdômen, né? Como a gente conhece aí nas figuras masculinas. Tem esse movimento pra frente. Movimento um pouquinho também pra trás. E ela faz... Para os lados ela não inclina. Eu acho que o movimento é feito realmente pra frente e pra trás, ok? Gira um pouco, mas não é grande coisa. Então, você tem um giro bem pequeno, tá? Não tem articulação na cintura como a maioria das figuras femininas. Essa é a abertura da perna. Você tem essa articulação pra frente. Articula nada pra trás. Tem aí o corte, articulação estilo corte aqui no bíceps. No bíceps, ó, na coxa. Girando 360. E os joelhos são articulação dupla. Permite aí um bom ângulo de movimento. A articulação dos tornozelos estilo de se motivou. Se você tem aí um bom ângulo pra baixo, um bom ângulo aí pra cima, ok? E não tem articulação estilo... Tem um pouquinho... Não é grande coisa. O ângulo de movimento aí da articulação estilo rocker, né? Você consegue colocar aí para o lado. Mas é bem pouco mesmo. Você tem até um movimento meio bizarro, ó. Meio esquisito. Ele articula pro lado. Não chega a ser uma rocker articulation. Ele apenas articula aqui no eixo, para os lados. Mesmo estilo aí apresentado na figura do Batman Dick Grayson. Pensei que era articulação estilo rocker ou pivô, mas não é. Meio decepcionante essa parte da articulação. O restante eu acho que é suficiente. Ok, pessoal. Vamos passar aí... Ah, não. Antes de eu passar aí pra medição, falei que eu ia fazer a troca da mão. Mão direita sai sem dificuldade. Vamos conectar aqui pra ver. Conexão sem nenhuma dificuldade, ok? Vamos ver como é que a mão segura a espada pra ver se tem folga, né? Porque algumas figuras ficam com folga e fica bem ruim pra você fazer as poses. Bom, não identifiquei nenhum trauma aí. Achei que você consegue colocar com uma certa facilidade. Obviamente, a mão tem aquela articulação estilo dobradiça, né? Que você tem aquele movimento do pulso. Mas você consegue fazer aí a pose legal com a espada. Ok, pessoal. Vamos passar então aí pra figura... Medição da figura e comparação de escala. Vamos agora medir a figura. Essa figura da Katana tem cerca de 16,7 centímetros. O que equivale aí em polegadas a 6,57 polegadas, ok? Aí comparando a escala com o KGB, tem com o capuz vermelho, ambos da Wave do Crocodilo. Agora, ao lado aí do Batman Dick Grayson e do Robin Vermelho, ambos da Wave do Crocodilo. E pra finalizar, comparando a escala aí com o Alfred Penworth, da Wave aí do Crocodilo. E com o Asa Noturna, da Wave do Batman Ninja. Vamos passar pras considerações finais. Bom, pessoal. Na avaliação geral, essa figura aí da Katana, com relação à articulação, uma articulação mediana, darei uma nota 8. Pra escultura, é uma boa escultura. Nada excepcional. Darei uma nota 8. E pra pintura, que seria o ponto forte dessa figura, darei uma nota 9. Sendo assim, na avaliação geral, essa figura da Katana tem uma nota média 8. É uma boa figura. Com certeza os personagens vão querer adquirir, mesmo não sendo esse uniforme um dos mais populares. Mas, com certeza, vão querer colocar aí na fideira de personagens. Ou do esquadrão suicídio da família Batman, né? Já que é ligada aí a todo o canone da DC. Ok, pessoal. Eu vou colocar aí no final do vídeo. Vocês vão poder se inscrever aí no canto direito. Vocês vão ver o símbolo aí do Resenha de Marte. É só vocês clicarem em cima pra se inscrever no canal. Quem não é inscrito e ativar as notificações clicando no sininho pra toda vez que tiver um vídeo novo vocês receberem aí a informação. Não esqueçam de dar o like aí no vídeo pra fortalecer o canal. E aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.